Música O governo do estado prestou homenagem a associação Carlos Barbosa de futsal pelos seus 40 anos de história. O vice-governador José Paulo Cairoli outorgou a medalha João Saldanha, uma distinção de mérito, merecimento, por quem pratica um esporte de maneira integral, com qualidade, talento e responsabilidade. Reforça aquilo que nós acreditamos como governo, aquilo que acreditamos que trabalha em equipe, que a construção coletiva faz a diferença, tal resultado está aí. A gente recebe com muito orgulho, pois é uma homenagem grandiosa. Mais um título que fica na nossa história aí, nos 40 anos, para marcar ainda mais a nossa festa de 40 anos. Para os atletas, é uma honra participar deste momento do clube. É muito importante, por eu ser gaúcho, eu acho que sempre tive um sonho de jogar na CBF, e hoje poder estar participando destes 40 anos, num ciclo vitorioso, me deixa muito feliz, muito orgulhoso de ter essa oportunidade. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Juvir Costella, destacou que a homenagem é uma forma de incentivo ao esporte gaúcho. O esporte, além de trazer uma melhor qualidade de vida, ele traz consigo a formação do caráter do cidadão, da pessoa, do jovem, do adulto. E Carlos Barbosa está dando uma demonstração para o Estado do Rio do Sul de parceria.